Então, você, vários anos na Itália e tudo, então você obviamente conhece o futebol europeu. Você notou que, desde que o Ronaldo chegou e tal, coisas que normalmente são comuns lá na Europa fazer, ele começou a fazer aqui, mas que não era uma coisa que acontecia? Sim, sim, várias. Várias coisas. Tipo, concentração quando se joga em casa. Isso não existe hoje no Cruzeiro. Quando a gente joga em casa, a gente se apresenta no dia do jogo. Isso é quase impossível nos clubes brasileiros, porque o jogador brasileiro tem a fama de ir para a noite, mulherada, não é profissional, vai comer hambúrguer no jantar, no dia antes do jogo. E eles já trouxeram a mentalidade europeia. Não, o jogador vai ficar em casa, vai se apresentar no dia do jogo. O jogador tem que ser responsável e a gente tem que dar esse senso de responsabilidade para o jogador. E foi muito legal. Claro que não é fácil tu mudar uma cultura. Mas o que foi legal é que eu, com bastante tempo de Europa, o Rafael Cabral também, que eram os mais experientes, que já tinham jogado na Europa, a gente conversando principalmente com os meninos, então a gente conseguiu, de alguma forma, ajudar nesse processo. Claro que de uma forma muito pequenininha, porque a gente não quer ser protagonista de nada. O protagonismo, com certeza, da parte do Ronaldo e da gestão dele. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu, principalmente, o setor vestiário, que é o mais difícil de todos. Reza a lenda que esse é o mais difícil de todos. É o mais difícil de todos. Mas, assim, Igor, Dave, quando tem pessoas que, de alguma forma, foram referência, conseguiram consolidar a carreira, principalmente na Europa, que é o sonho de todo mundo, e que vem, que tem uma mentalidade humilde, que está ali em prol do time. E várias vezes eu fiquei fora do time. E o jogador detesta ficar fora do time. Eu também, lógico. Mas, quando o treinador me tirava, em algum momento do campeonato, e eu treinava mais que os meninos de 20 anos, eu sou assim até hoje, tá? Minha parte física sempre foi a melhor de todos os clubes. Tenho 35 anos, mas eu sempre me cuidei. Mas aí, quando os caras viram, pô, o treinador tirou ele nesse jogo. Ele está treinando mais que eu, que tenho 20 anos. Se o treinador me tirar, eu não posso falar nada. Então, isso traz um senso de responsabilidade grande. Mas não só eu. O Rafa Cabral também, o Brock, também é um líder ali dentro. Então, a gente conseguiu fazer isso, sabe? Então, essas culturas, esses paradigmas que a gente conseguiu quebrar, fez com que o Cruzeiro chegasse no nível europeu. Sete rodadas de antecedência, nunca tinha acontecido na história. Então, são várias coisas que aconteceram para que isso pudesse se tornar tangível. E aí